Com a suspensão da greve, por favor, levante os dois braços. A proposta do exame da pontificação. Abre os dois, que controlam agora, continuamos. A greve dos municipários segue. Foi isso que a categoria decidiu em uma disputada assembleia na manhã desta quinta-feira no centro de Porto Alegre. Depois, eles caminharam até aqui à frente da prefeitura, onde estão dando um recado para o prefeito Fortunati e o vice Sebastião Melo de que a proposta de reposição parcelada da inflação não atende às suas reivindicações. Eles já cruzaram os braços, realizaram piquetes, atos de rua, ocuparam a Câmara de Vereadores. E agora, como essa mobilização segue? Foi isso que o Canal Paralelo veio aqui entender. Esse vai ser o desafio do comando de greve. A gente vai ter que... Já é uma simbologia para o governo, o serviço está parado. Então, o comando agora vai sentar para discutir as próximas ações. Mas uma coisa que nós precisamos é que colegas que não estavam participando da greve, e vendo agora que a greve continua, que está forte, que novas adesões agora venham a acontecer. O governo apresentou três propostas. Uma proposta era 1% em janeiro, e outra 8% e pouco, e fechava todo o percentual de 98% em dezembro. Outra proposta, ele distribuía 1% e depois de outubro, dezembro e janeiro. E a terceira proposta, ele também dava 1,29, 20 e poucos, para maio, né? Já agora que é o Pesda da Base, e distribuía até janeiro. Em qualquer uma das três propostas, a gente a cada mil reais perde mais de 500 reais. Ou seja, quem ganha 2 mil reais tem uma perda de mil reais, né? Ao final do ano. O que significa o confisco do nosso décimo terceiro. Fora os outros pontos da pauta, que tem lá a questão de condições de trabalho, questões setoriais, como da própria saúde, da FASC, da educação, que tem a questão lá do ponto eletrônico, tem a questão do banco de horas, a questão do vale alimentação. Então tem vários fatores aí que compõem a nossa pauta, na verdade. Ela é mais extensa do que a questão simplesmente da inflação. A FASC, por exemplo, os abrigos muitas vezes tem que dividir sabonete para os usuários do serviço, para as crianças, adolescentes, para os moradores de rua, né? Que estão ocupando os serviços da FASC. Então é inaceitável a não proposta do governo, porque as três propostas feitas são exatamente as mesmas antes de iniciar a greve, a primeira proposta do governo. O que a categoria tira hoje, na sua continuidade de greve, é essa posição, que isso não responde para aquilo que a categoria entende como proposta que possa dialogar de fato, porque a categoria não quis nem discutir as propostas, então dialoga nesse sentido, não quis discutir. Então nós chamamos os colegas nos pares, que deixaram de participar da greve, por causa que não gostaram da atuação do sindicato no desfecho da greve do ano passado, viram que a Assembleia derrubou o encaminhamento que estava para terminar a greve. Então a Assembleia e a categoria soberana, passando por cima do sindicato, vem para a greve e a vitória tarda, mas não falha. A Assembleia e a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL